Imagens que já estão na tela, atenção. Dois suspeitos foram mortos depois de uma longa perseguição. Segundo a polícia, eles tinham roubado o carro de uma mulher e na fuga bateram o veículo. Na troca de tiros, eles foram baleados e morreram. Dani Brandt, é com você. Pois é, Felipe, que desespero, né? Esta mulher estava no veículo, trafegando ali pela via, junto com a filha de apenas 3 anos de idade. Bom dia pra você, Felipe, e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. quando elas foram abordadas por criminosos, que de acordo com a polícia, estavam armados. Um deles, inclusive, com um revólver calibre .38. Anunciaram o assalto, fizeram a mulher sair do carro à força, arrastando essa mulher pelos cabelos. Uma ação super truculenta e violenta. Foram momentos ali de muito desespero pra ela, que ficou preocupada em cuidar e proteger a filha. E os bandidos fugiram, levando o carro da vítima. A polícia rapidamente foi acionada, Felipe. E aí já fechou um cerco ali na BR-381, bem próximo, onde o carro tinha sido roubado. Os criminosos se assustaram com o cerco da polícia, tentaram ali desviar e acabaram perdendo o controle do veículo. Bateram o carro, não satisfeitos, não satisfeitos, o que eles fizeram? Tentaram fugir a pé. A informação que chega pra gente agora, atualizando, Felipe, é que, na verdade, um desses criminosos, na hora que ele saiu do carro e tentou fugir a pé ali pela rodovia, ele foi atropelado por uma carreta que passava no local e acabou sendo socorrido, levado pra um hospital, não resistiu. O segundo continuou a fuga a pé, chegou a trocar tiros com os policiais, foi baleado, socorrido também, mas não resistiu aos ferimentos. Então, um saldo dos dois criminosos mortos, inclusive, de acordo com informações da polícia, Felipe, você fala sempre aqui, né, sobre o quanto é esquisito uma pessoa que tem muitas passagens estar em liberdade e é o que aconteceu com um desses suspeitos. Um deles, o que foi baleado e morreu, tinha 18 anos, de acordo com a polícia, Felipe, ele já tinha nove passagens por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e roubo, ou seja, estava nas ruas ainda praticando atos criminosos, acabou morrendo por conta deste assalto. E, felizmente, mãe e filha, depois de terem passado por um momento de muito desespero, estão bem, viu, Felipe? Esse caso aconteceu no bairro Filadélfia, na cidade de Betim, Minas Gerais. Olha que desespero, viu, Dani? Porque se você conta pra gente que ele tem 18 anos de idade e já tinha nove passagens pela polícia, as passagens mesmo só começam a contar depois da maioridade. Então, em menos de um ano, esse rapaz já aprontou tudo isso, né? E talvez menor de idade já estava enveredado pela vida do crime. Agora, é aquela coisa, depois de nove vezes que a polícia prende, a justiça dá um jeito de soltar, obviamente a pessoa entende que está tudo bem. Eu posso voltar pra rua amanhã, aterrorizar outra vez uma família, que nada me acontece. O problema é que numa troca de tiros com a polícia perdeu a vida, né? O caminho normalmente é esse, ou é a cadeia ou é o cemitério. Obrigado, Dani.